Olá, amigos! Estamos aqui na 75ª AICA, no segundo dia de debates, com o Mark. O Mark é membro da GNSO, conselheiro, candidato a vice-chair da GNSO, e está defendendo aqui essa questão de abuso do DNS. Todos os dias, todos os comentários, tive uma reunião com o GAC, que é o grupo do governo agora, pedindo informações sobre o que se trata. E é um trabalho longo, que eu tenho acompanhado da Business Constituência, e eu gostaria que, Mark, você falasse um pouquinho desse tema para a gente. Muito obrigado, Nivaldo, como sempre, seguindo aqui, trazendo para o pessoal brasileiro, é sempre um prazer falar com você. Hoje a gente entregou um pouquinho do que a gente espera que seja o que vai acontecer ano que vem. Então tem uma progressão. São algumas ideias que nós temos, mas foi um consenso de um grupo muito grande de pessoas, nós procuramos o input da comunidade inteira, para conseguir chegar num ponto que nós tenhamos algumas recomendações. Eu diria que a mais forte delas é que nós comecemos a olhar para registros maliciosos de domínios. Como é isso? Quando já existe uma intenção de causar mal com aquele nome de domínio, no princípio, por exemplo, o site vai ser usado só como uma plataforma para distribuir um vírus, por exemplo. Ele não vai ter outro propósito, ele foi criado para isso. Nossa perspectiva é que isso tem que ser acionado de uma maneira bastante rápida. Não tem que ter um processo tão longo de deliberação em volta disso. Isso força os atores maliciosos a, pelo menos, terem que prestar mais atenção no que eles estão fazendo. Não previne as coisas de uma maneira mágica, mas força uma situação um pouco mais competitiva. Não acaba, mas diminui. E diminui o risco, né, para o usuário. É isso, é mitigação, né? É mitigação. É mitigação. Então, esse é o nosso principal. Nossa segunda grande recomendação é que o pessoal que tem os contratos com a ICOM, eles façam algumas mudanças pequenas que façam com que, quando é detectada esse tipo de situação, ela tenha que ser acionada, ela tenha que ser atuada. No momento, ela tem que ser olhada, ela tem que ser contemplada, mas nós achamos que, no momento, não dá mais para a gente só ter isso. Nós temos que ter um compromisso de ação, seja lá qual for. E, por fim, eu diria, é um chamado que nós estamos fazendo para a comunidade, e nisso a comunidade de negócios é muito importante. Nós precisamos trazer consciência sobre esse tipo de problema. Como atuar? Para quem reportar os problemas? Essa é uma iniciativa que nós vamos trazer. Espero que, no ano de 2023, a gente esteja fortíssimo trazendo isso daqui para a comunidade brasileira, fazendo engajamento e trazendo o pessoal para entender melhor esse assunto. Muito obrigado, Mark. Essa é a missão aqui da internet, nossa missão, da Business Constituent, do Mark, e eu, comitê gestor da internet do Brasil e membro da BC. Muito obrigado a todos, até breve. Obrigado.